GOTAS DE VIVER BEM Olá, sou a Sônia Nascimento. Trago para vocês hoje uma reflexão sobre o amor. Todos nós passamos por momentos de dificuldades. Algumas pessoas, pela imprevisibilidade das coisas que acontecem em suas vidas, podem até duvidar da existência e da força do amor. Vivemos num tempo onde existe uma quantidade enorme de lives e textos que nos convidam diariamente a aprender alguma coisa, seja como lavar as mãos, usar uma máscara, como nos ocupar. Mas, gente, ninguém pode nos ensinar a amar, porque amar é decisão. E todos nós somos capazes de amar. O amor se aprende amando, porque é um exercício e nos exige um desprendimento. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre o amor. Mas será mesmo que todo mundo sabe o que é o amor? O amor é muito mais do que um sentimento. É uma força que une pessoas, que renova, que habita, que preenche e que transforma. O amor provoca entusiasmo em fazer o bem. Não se consegue aprender o amor nos livros. Podemos até dizer que o amor é uma característica de Deus. E a palavra sagrada nos afirma que Deus é amor. Então, o amor é resultado do amor de Deus que age em nós. É o sentimento que dá o verdadeiro sentido de todas as coisas. É ele quem nos orienta ao caminho da fé, da caridade e da esperança. Gente, o amor tem voz, tem vontade e tem gestos também. Mas só quem decide amar pode compreender tudo isso. É nesse amor que devemos acreditar todos os dias. Porque o amor não morre. Ele é vida. Ajuda a Rádio Catedral a continuar levando o amor e a solidariedade aos corações. Gotas de viver bem Olá, sou a Sônia Nascimento. Trago pra vocês hoje uma reflexão.